Uma estudante de apenas 9 anos de Arasatuba está de malas prontas para Santa Catarina. É que ela está entre os 47 selecionados de todo o país para aprender dança na escola do balé russo Bolshoi. A companhia é considerada o melhor balé do mundo e garimpa talentos em todos os continentes. Grampie! Graciosa, não é? Achou fácil? É muito difícil você conseguir executar todos os passos? Primeiro, quando eu entrei no balé, eu era muito flexível. E aí ficava mais fácil para mim, mas tinha menina que não conseguia se equilibrar. Ela ficava assim, né? E aí, evoluindo, ela conseguia ficar. Eu também tinha um pouco de dificuldade primeiro, né? Eu ficava meio mexendo assim, agora eu só fico paradinha. Essa menina tão pequena já é uma bailarina e das boas. Rebeca tem 9 anos e começou a dançar quando tinha apenas 6. De lá para cá, o talento veio à tona. É como disseram para ela, o balé escolheu a Rebeca. No quarto, tudo remete ao balé. Fotos, roupas e até a primeira sapatilha tem um lugar especial. Os passos da bailarina são tão delicados, mas para quem está executando, só para pegar sobre a resistência da sapatilha, a forma que ela é, precisa ter muita força, né? Precisa bastante. A bailarina tem que dançar com leveza, mas ela não está querendo fazer leveza não, viu? Pode ter certeza. Porque a gente fica fazendo muita força, mas parece que a gente está com uma leveza, parece que a gente está voando. É. É tipo isso. Essa dedicação toda teve um reconhecimento. Ela está entre os 47 aprovados na Seletiva Nacional de Bailarinos e ganhou uma bolsa de 8 anos para integrar a Escola de Teatro Bolshoi, que fica em Joinville, em Santa Catarina. As aulas começam no ano que vem, mas a mala já está escolhida. Isso é um presente, né? A Joinville recebeu a gente de coração aberto e a Escola Bolshoi também. Então, ela participou lá, ela fez as provas, né? As seletivas, cada dia era uma vitória, porque saía os resultados, né? Ela fazia a prova e logo saía o resultado, daí umas 4, 5 horas. Então, foi um processo bem difícil, cansativo, porém, foi uma ótima experiência para a gente. A Escola de Teatro Bolshoi no Brasil funciona desde 2000 e é a única filial no país do Teatro Bolshoi da Rússia. A bolsa que a Rebeca ganhou inclui tudo o que ela vai precisar enquanto se prepara para se tornar uma bailarina profissional. No primeiro instante, ela fez uma pré-seletiva em Biruguim, não passou, mas quis fazer a segunda. Eu disse que não, quero fazer o ano que vem. Ela, não, eu quero fazer ainda este ano. Ela passou na pré-seletiva de Bauru e foi fazer a seletiva nacional em Joinville e veio com a vitória. Para a pequena bailarina com grandes sonhos, a conquista da vaga exige disciplina constante. Por isso, todos os dias, ela vem para cá, nesta escola de dança, para ensaiar. Afinal de contas, ficar nessa pontinha dos pés não é fácil e requer muito, mas muito treino. Na realidade, une tudo, né? Porque é o mental, é o físico, é tudo que você tem que levar em consideração e você tem que estar com tudo harmonizado para funcionar de acordo, né? A Sílvia acompanhou o despontar do talento de muitas crianças. A escola oferece aulas de balé a partir de três anos. E sob o olhar atento da Sílvia, ela consegue perceber quando o balé escolhe seu pupilo. A gente fala que vem com a alma da criança, né? A alma de bailarina parece que já brotou, né? Então, ela se mostra mais autêntica, ela se mostra mais dedicada, disciplinada, né? E é uma característica que você vai vendo, assim, conforme a criança vai chegando para você. No próximo ano, o Bolshay faz 20 anos. Então, eles vão ter bastante comemoração e essas coisas. E aí, eu acho que vai ser bem mais puxado que esse ano. Vai ser, tipo, as aulas talvez vão começar mais cedo, vai ter professora mais puxada, né? Sempre arrumando a gente, essas coisas. Ou seja, você está super ansiosa. Sim, muito. Sim, muito.